Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou coordenadora pedagógica geral da sede Santa Inês do grupo Dom Bosco. Aqui nós estamos no Dom Bosco Experience, que é um espaço inovador diferenciado, que também tem a sua formalidade, que é esse espaço, esse estúdio, essa sala para nós atendermos as famílias, reuniões com os professores, com os alunos, então um espaço também aconchegante e bastante intimista para poder resolver as questões do dia a dia. Venha conhecer!